Por exemplo, vamos pegar na Assembleia de Deus, primeiro ele vai como auxiliar, porteiro, aí ele lava o banheiro, aí depois ele vai ser, depois diácono, presbítero, depois pastor, então ele passa por um processo muito grande. Mas aí você vê esses jovens, a gente não está generalizando, porque tem muitos que são sérios, mas eu vejo bastante disso, aí ele vai e coloca lá o seu uniforme, que é a calça apertada e o sapato de verniz, e sai de igreja em igreja. Se metendo no ministério alheio. Empregando e falando que vai viver da obra, aí vem a menina deslumbrada, vê o cara lá, né, dando rajadas de fogo pra tudo quanto é lado, aí olha assim e fala, ai, meu sonho, seu sonho é o que? Viver de igreja em igreja, de bairro em bairro, coletando oferta, pra viver como? Na casa dos seus pais? Pra viver na casa da sua mãe, né, tirando a privacidade dos seus pais, trazendo uma pessoa pra morar com você e casou e tá morando todo mundo na mesma casa? Dando um péssimo. Esse é o sonho da moça? Gente, sinto muito, mas esse aí nunca foi meu sonho. Pra mim o cara, ele tem que trabalhar, ele tem que pensar em constituir família, ele tem que estudar, ele tem que pensar em como vai sustentar os seus filhos, em como vai sustentar a sua família, você entendeu? Então tem que ter planos, tem que ter um planejamento. Aqui, pra tudo que a gente faz, vocês vão achar que a gente é os loucos neuróticos da planilha, mas pra tudo que a gente vai fazer aqui no Nascido, seja pra comprar um livro ou seja pra comprar o equipamento, é tudo planejado conforme a gente pode. E uma vez ou outra que a gente dá um vacilo de não planejar, o que a gente faz? Enfia o pé na Jaque e faz o que? Desorganiza tudo. E quando eu conheci você, não foi Raul? A gente planejou tanto tempo pra namorar, tanto tempo pra noivar e tanto tempo até chegar ao casamento e a gente conseguiu colocar esses planos, não conseguimos? Então, eu vejo essas pessoas hoje que não tem plano pra nada, que não pensam em nada, que tudo é emotivo, é impulso, não entra na minha cabeça, você entendeu? Então, como que é o Tyson? Tyson tem que planejar, tem que se programar. Uma coisa é a sua vida aqui particular, outra coisa é a sua vida com Deus e pras duas você tem que se programar. E eu creio que as duas são abençoadas por Deus, porque Deus constitui o casamento. Serviço pastoral, pessoal, primeira coisa, serviço pastoral tá muito longe do que você vê esses carinha de sapatinho bicolor ficar pulando de igreja em igreja pregando. Trabalho pastoral é muito mais do que isso. Se você pegar um pastor de ovelha, ele alimenta as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele tosqueia as ovelhas, ele trata das doenças das ovelhas. Então, o pastor de verdade, ele faz tudo isso no espiritual. Ele vai te orientar espiritualmente, vai cuidar de você espiritualmente, vai te dar o apoio espiritual, que a gente ensina muito na questão da capelania. O que é capelania? Capelania não é ir lá com o panfretinho pro cara ir no culto da tua igreja. Não tem nada a ver com isso. Capelania é você dar o ombro e consolar a pessoa na palavra de Deus no momento difícil. Isso é coisa pra pastor, entendeu? Não é isso, pegar por uma bíblia de baixo do braço, com sapato bicolor e chega lá no ministério dos outros, que se coloca como um pastor, então ganha oportunidade. Aí começa e vai e inventa isso e fala, inventa aquilo e fala. Sem preparo, sem não, mas é o Espírito Santo que me prepara. Não. Se o Senhor criou o ensino da teologia, ele deu o exemplo de ensinar teologia pros seus? Porque vocês acham que os apóstolos ficaram fazendo o quê? Todo aquele tempo com Cristo. Vocês perceberam que enquanto os apóstolos estavam com Cristo, eles adoravam, eles viviam enchendo o pé na jaca. Por quê? Que nem o universitário, cara. O universitário tá estudando e ele tá enfiando o pé na jaca. Exatamente. E aqui ele fala assim, ó, por que tudo isso não é espiritual? Como que não é espiritual? Porque, por exemplo, o nosso casamento, ele é apresentado a Deus. Todos os dias nós oramos juntos. O nosso casamento, ele é baseado naquilo que a Bíblia diz. Nosso trabalho é apresentado nas mãos do Senhor. Todos os dias nós oramos aqui no escritório. Todos os dias nós fazemos a nossa devocional. Eu faço a mim, o Raul faz a dele. Então, tudo que nós temos na nossa vida, seja material, estudo, casamento, tudo isso é apresentado ao Senhor. Então, a vida do cristão não tem como ser separado das coisas espirituais. Porque o nosso casamento, ele é um casamento que é apresentado a Cristo, ele é espiritual. O nosso trabalho, tudo do nosso trabalho envolve a Cristo. Se a gente toma um café, agradecemos a Deus. Se a gente almoça, agradecemos a Deus. Se a gente chegou ao trabalho, então tudo, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso casamento, não tem como ser separado da vida espiritual. Tudo na vida do crente é junto. Então, tudo é um testemunho. Tudo é relacionado. Então, não tem essa. O seu trabalho não é espiritual, então você não precisa trabalhar. O seu casamento não é uma coisa que é oferecida a Deus, que é espiritual, então você não precisa casar. Gente, quem falou isso pra você, sinto muito. Quem te deu a entender isso aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que deve regredir, voltar e começar do zero, porque o negócio ficou feio. Não, aí que tá. Então, pessoal, pastor é quem exerce mesmo o pastorado. E outra coisa, o pastor, pra ele ser remunerado, ele tem que prestar os serviços. Que nem esses tempos de pandemia, vou dar o exemplo do... Vamos pegar o nosso. A gente não deixou de trabalhar um dia. A Vanessa só ficou uma semana em casa, 14 dias em casa, né? Porque ela foi alcovidada. Fui contemplada. Ela foi contemplada. E mais três pessoas naquele cubículo de CDHU e nós não pegamos, graças a Deus. Mas o que eu tô dizendo, eu não parei um dia de vir cedo e à noite. E quando eu fiquei em casa e não vim pra cá, trabalhei em casa. Dia que o carro fundiu o motor e a gente não tinha como vir pra cá, o que que acontecia? Trabalhava em casa. Agora, pra cortar custos, eu vou ficar aqui durante semana e a Vanessa vai vir só de segundo. Vai ficar em home. Por quê? Porque nós não estamos em condição. A gente tem que economizar gasolina. Porque a gente tá numa crise séria e a crise chegou no nascido. Então, eu vou ficar aqui, longe da minha esposa, trabalhando pra Cristo. Eu não tenho tempo pra outro serviço. Então, aí é outra coisa. Mas o que eu quero que eles entendam? Que mesmo com o pastorado, o nosso trabalho é o curso. Então, a gente vive do curso. Você entendeu? Que a gente trabalha, tem o ministério, sustenta a nossa família. E a nossa família, quando a gente fala, é só o Samuel e a Bruna. Não, o Samuel e a Bruna são as pessoas que dependem da gente, que trabalham com a gente. São as pessoas que a gente ajuda como pode. Então, assim, somos um ministério, somos uma equipe, somos um trabalho. Então, nós temos o trabalho, que é o nascido, e nós temos o ministério, que é o nascido. Então, não é porque é pastor, é esposa de pastor, que nós não trabalhamos. O nosso ganha-pão vem do curso. Então, o que eu quero que você entenda, Tyson, tem que trabalhar. Tem que estudar. Tem que fazer planos. Tem que se preparar. Não tem conversa. Entendeu? Você entendeu? 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 Obrigado.